Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, crê somente. Marcos 5, versículo 36 Jairo era chefe da sinagoga, um respeitado líder espiritual entre o seu povo, homem de caráter impoluto e de conduta irrepreensível, de vida piedosa. Sua filha única no alvorecer da juventude, aos 12 anos de idade, caiu enferma. Todos os recursos da época não foram suficientes para curar aquela menina. A dor, a apreensão e o medo assaltaram o coração de Jairo. Sem tardança, ele correu ao encontro de Jesus, prostrou-se a seus pés e rogou com senso de urgência que Jesus o acompanhasse até a sua casa. Sua necessidade era real e seu pleito era urgente. Sua filha estava à beira da morte. Enquanto Jesus caminhava com ele, a multidão concorreu e no meio do povo, uma mulher hemorrágica tocou a orla das vestes de Jesus e foi curada instantaneamente. Na mesma medida em que a alegria explodiu no coração dessa mulher, o coração de Jairo congelou em seu peito ao receber a notícia de que a sua filha já estava morta. Diante do desespero desse pai, Jesus lhe disse, Não temas, crê sua mente. Quando Jesus caminha conosco, não precisamos temer más notícias. Quando Jesus caminha conosco, a morte não tem a última palavra. Jesus foi à casa de Jairo, ressuscitou a filha do chefe da sinagoga e trouxe vida onde reinava a morte, alegria onde reinava o choro e esperança onde reinava a desesperança. Jesus agora diz também a você, Não temas, crê sua mente. Não temas, crê sua mente.